Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, espero encontrar todo mundo na paz, com saúde, vamos para mais um vídeo, nesse vídeo aqui eu vou apresentar para vocês mais uma mineradora aqui, essa mineradora de Ethereum, vamos ganhar Ethereum gratuitamente PC, e se você que tiver o seu celular, tiver o seu PC, vocês podem aí facilmente ganhar Ethereum gratuitamente com essa mineradora, a única coisa que você tem que fazer é pegar aqui uma carteira aqui na Falset Pay, tá? Se você não tem aí, se você não tem aqui a carteira, tem um link aí que vai ficar aí no primeiro comentário fixado, um vídeo também ensinando passo a passo de como você se fazer esse registro aqui, tá? Depois que você fizer o registro, você vem aqui, né? Na parte aqui, e pega a sua carteira, você vem aqui em Wallet, tá? Aqui ó, pega a sua carteira, vem aqui ó, e pega a sua carteira de Ethereum aqui ó, vamos buscar aqui, cadê? email Here, aqui ó, aí você vem aqui, cadê? Aqui ó, ela vai pegar aí, cadê? Você clica aqui, pega a sua carteira e vem aqui na plataforma e coloca e cola aqui, tá? Simplesmente assim ó, você clica, copiou, vem aqui e cola, tá? Mas antes aqui ó, você se você quiser acompanhar ele lá no, no, eu sugiro que vocês sigam ele lá no Twitter, tá? tá é uma é um grupo Zinho né de muito bom e paga diretamente na falsete pay o mínimo aqui como vocês podem ver é isso aqui só tá bom então você que sigam ele que sempre tá colocando aí como é das novas aí você pode ganhar gratuitamente tem algumas informações aqui caso você queira aí ó você pode aqui tem mais informações que você pode você é na falsete pay tá aqui ó é zero aqui ó tá aqui ó a FII não tem aqui é FII né você pode aí pegar aí a várias informações aqui para você poder conhecer um pouco a plataforma plataforma é muito simples tá simplesmente você vai aqui só precisa ter isso aqui ó né lá é minerado e você pode aí também como eu falei seguir aqui eles colocam outras criptomoedas aí famosa aí para que vocês possam aí é também ganhar gratuitamente como eu falei pega aqui o endereço vem aqui e cola aqui ó é simples assim manda dar um start mine ele vai aqui ó iniciar aqui o login através sempre você vai entrar com essa com essa com esse com esse endereço de carteira e vai começar a minerar tá aqui é de hora em hora você vai ter que vir aqui e ativar esse bônus de 20 aqui THS tá que é que ele vai começar a fazer a mineração e de hora em hora você tem que vir aqui para você se poderem que ganhar novamente isso é que eles fazem justamente para você tá entrando aqui dentro da plataforma e tá sempre ativo aqui tá de hora em hora isso aqui expira tá vendo eu tô aqui que já com 48 minutos que eu fiz aqui a o Klein né e ele começa a minerar que gerar é e é terem para você ter h com esses 20 que você ganha eu tenho só ela você pode eu não tenho nenhum é eu não tenho nenhum ainda né o meu referido você pode vir aqui pegar seu link o cinco de indicação seu link de indicação né e passar para os seus familiares por ser aqui ó é esse 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 aqui é o meu que eu vou deixar ele primeiro comentário fixado vocês ficam nele e faz esse procedimento que tem para você ganhar aí gratuitamente e até ele não é TH e aí sacar diretamente para fazer esse pay tá eu vou fazer um saque aqui ó eu tô com essa quantidade vamos ver se vai dar para mim fazer o saque tá porque eu tenho aqui esse valor aqui né e você tem que ter o mínimo tá eu depois desse desses 40 desses 46 minutos aqui eu não volto para mim ativar novamente esses 20 horas poder minerar novamente é th para mim tá aqui você vê aqui ó Rio World ele vem aqui ó ele vai realmente te mostrar às vezes que eu já ativei ele esse aqui da tá tipo ela depois de uma hora ele vai expirar tá aí você tem que vir aqui sempre ativando tá por isso que já gerou isso aqui para mim então para mim fazer o saque eu venho aqui agora se você quiser é ganhar mais você faz um depósito aqui ó tá aqui dentro da rede né você vai depositar até dentro da rede BNB tá é BEP 20 tá e aqui você coloca aqui vai colocar uma carteira né você vai pegar uma carteira aí de onde você tiver que vai enviar para cá com isso você vai aumentar aqui os TH é esse coisa vai minerar mais mais rápido com isso você vai ganhar mais tá aí vai depender de você aí tá esse cara aqui ó banho né banho power é onde você vai comprar força né em th o mínimo você comprar é um é um ths tá você coloca aqui a quantidade que você quiser tá quando eu quero pegar mais sem que hs então você tem que colocar aqui ó é esse valor aqui em em etéreo para cá aqui para dentro tá a rede como eu já falei a rede é BNB BEP 20 tá sempre mandava até dentro dessa rede que as taxas são baixinha agora eu quero sacar vamos ver se a gente consegue sacar aqui eu acredito que eu não consigo porque eu tenho que o valor aqui o mínimo aqui o máximo esse aqui ó então eu sempre conta que o zero eu tenho aqui ó é três né mais três seis e um sete no oito eu posso então aqui eu tenho três né três é três né três mais três aqui então preciso tá com um aqui ó tá porque são aqui para mim poder fazer o saco eu tenho que tá com um dois três quatro cinco seis sete zero na frente e aqui eu tenho um dois três quatro cinco seis sete então tô com oito zero na frente eu preciso pelo menos aqui tá com um aqui ó tá então eu vou deixar ele minerar aí na próxima aí eu faço aí uma prova de valor de pagamento mas é muito rápido você pode fazer aí né ao seu e e poder também indicar né que você indicando você vai ganhar aí né o valor aí de 10 por cento aí de cada referido aí tá bom então tá aí mais uma forma de você ganhar etéreo né que não era gratuitamente aqui no canal então eu espero que você tenha um bons ganho e os bons lucros né eu peço que aproveite acumule bastante aí faça aí e vamos aproveitar dessa plataforma que tá pagando ok então aí boa sorte e este é o vídeo E aí